Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Você quer diminuir seus encargos tributários e pensa que a sua negação é o único caminho? Você está enganado! Existe o planejamento tributário Então fique ligado no programa TPM hoje que nós vamos explicar tudo pra você o que é isso Olá, boa noite! Hoje o TPM está aqui com o doutor Fábio Calcini advogado e nós vamos falar sobre um assunto que nos assola loucamente É verdade! Doutor, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco Eu que agradeço o convite e vamos bater um papinho sobre esse assunto que atormenta a todos É verdade que dá muito pesadelo não é nem sono, é pesadelo Doutor Fábio, o que é que um empresário hoje com essa dificuldade que nós estamos passando pode fazer para reduzir os tributos da sua área fiscal? O que é que ele pode, sem sonegar, como a Luciana falou Obviamente De forma legal É, com certeza Na verdade com essa crise econômica nós sabemos que entre os custos que o empresário tem um dos maiores é o da carga tributária Hoje o empresário sabe que além de todo um custo com a produção que ele possui nos insumos ou na prestação de serviço ele também possui um custo tributário que é alto, a gente sabe que chega a quase 37% a 38% do PIB E uma das medidas mais aconselháveis neste caso é o planejamento tributário Ou seja, cabe ao empresário de forma lícita poder reduzir a carga tributária na sua atividade empresarial É uma forma de se fazer o que a gente chama de elisão fiscal que não se confunde com a evasão fiscal que é o ato ilícito entre eles a sonegação fiscal que é um caso onde há crime além do que há uma irregularidade fiscal também Agora explique o que é esse planejamento tributário? O planejamento tributário ele é um meio, é um procedimento que o empresário com a sua assessoria contábil, administrativa e jurídica pode realizar com o fim de reduzir a carga fiscal mediante o cumprimento da legislação que existe hoje desde a nossa Constituição Federal a legislação tributária Ou seja, é uma forma legítima de se reduzir tributos e portanto assim ele reduzir os seus custos e poder nessa dificuldade econômica se manter dentro da economia e continuar vivo Sobrevivente É verdade Agora doutor Fábio, eu gostaria que você explicasse mais objetivamente para mim ainda Por exemplo, como é que se faz esse planejamento e como é que ele funciona no dia a dia mesmo do empresário? Vamos lá, aliás aqui um alerta porque não existe planejamento tributário que vem montado já É de acordo com O empresário inclusive tem que ficar muito atento a esses planejamentos tributários que vem já montadinho, que serve para todos os empresários É um sinal de alerta, como alguns professores, alguns colegas nossos dizem tem que esticar a bandeira amarela Amarela, ou seja, um sinal de alerta, cuidado nessas situações Porque o planejamento tributário bem estruturado nos modos do que hoje exige a legislação ele tem que ser feito conforme a realidade concreta do caso de cada empresa ou seja, as peculiaridades do empresário, da sua atividade e da sua empresa é que precisam ser levadas em consideração de modo que aqueles planejamentos pré-prontos não são muito adequados tem que tomar cuidado, inclusive porque já são muito conhecidos pela Receita Federal e podem criar algum transtorno E por exemplo, como funciona isso? Que eu te perguntei Esse planejamento vai ter cada um é cada um cada caso é um caso E diante de um determinado caso qual é o primeiro procedimento do empresário? Na verdade, o importante é o empresário se reunir com o seu departamento contábil com a sua área administrativa e sua área jurídica É muito comum, inclusive em grandes empresas hoje, a instituição do chamado comitê fiscal onde se encontram, se conhecem todas as peculiaridades da empresa e aí conseguem formatar e adequar a sua carga fiscal dentro de uma forma lícita a realidade que hoje existe ou seja, de uma forma lícita eles conseguem, verificando a empresa reduzir a carga fiscal sem cometer qualquer ilicitude ou seja, sem cometer qualquer infração à lei Exatamente Então não há assim, só para explicar não há um procedimento específico uma regra Uma bula que eu posso te dar Pacote Isso, não há Não tem pacote pronto Não existe pacote pronto Eu já conheço essa história muito bem, é verdade Muito bem Agora, doutor, vamos saber das pessoas nas ruas se elas sabem como que os contribuintes fazem para reduzir os seus impostos De que jeito o contribuinte consegue diminuir os encargos, os impostos, Anderson? Olha, no momento eu não vejo solução só se anegou nos impostos mesmo É o que tem que falar Eu acho que pressionando nossos políticos Dessa forma aí a gente conseguiria Dar uma reduzida nisso, está muito alto Está bom O único modo do contribuinte poder fazer alguma coisa é retamar para a administração pública Prefeitos, vereadores que estão aí para representar o povo que tem que dar um jeito de fazer alguma coisa A primeira vista, assim, eu vejo dessa forma aí mesmo Depois precisa estudar melhor O que a gente observa é que há um descontentamento mesmo em pagar esses tributos, né, doutor? E isso que deixa o brasileiro tão, tão... Pê da vida, né? Pê da vida mesmo Porque você paga, paga, você não vê onde que... E depois você paga tudo também? Vai esse benefício? De fato, a tributação, como eu disse, é extremamente alta E a melhor alternativa, mais do que um planejamento tributário seria o próprio governo modificar, como por exemplo pela própria reforma tributária, a tributação no país Simplificando e diminuindo a carga tributária Para que todos pudessem, em igualdade de condições, competir aí no mercado De fato, isso é o essencial Isso, isso é muito importante mesmo Porque um paga, o outro não E essa... é injusto isso, né? De fato Tudo... aliás, tudo nesse Brasil é meio injusto Eu estou meio revoltada Agora, fala uma coisa pra mim Seria considerado legal, no caso, uma empresa Imaginamos que ela esteja numa cidade E ela transfere a sua sede pra outra Porque lá existe uma alíquota mais baixa Tratando-se do ISS Isso é legal? Ou também seria como uma tangencial de sonegar imposto? Não, não seria uma sonegação Nós temos que avaliar alguns aspectos O ISS é um imposto do município, né? Certo Só pra gente lembrar Sobre o serviço Na verdade, não seria uma sonegação Uma opção que o contribuinte tem Porém, ele tem que ir de fato para este município Não basta abrir a empresa formalmente Criar um endereço ficto Ou seja, fictício lá E não ir de fato E continuar onde ele estava Só para tentar recolher o tributo ISS Com menor carga tributária Embora hoje o ISS, só pra lembrar Ele pela nova lei, ele incide Ou seja, ele é cobrado no local da prestação de serviço Então se a empresa for para o município Não importa a sede Em regra, hoje, esse é o procedimento Então não importa muito hoje a localização Porque se ele prestar em outros municípios Ele vai ter que sofrer a tributação lá Mais uma... como é que fala? Arapuca pra nós aqui desse governo Mais uma Arapuca Mas olha gente, vamos falar de coisa boa mesmo Dê uma olhadinha só no recado Da nossa patrocinadora Fisioform Isso mesmo Zezé Agora é hora da Fisioform É hora de estética de resultados Você aí de casa que está me vendo Quer mudar sua vida? Quer se transformar? Faça como a Débora Que passou por uma transformação de 30 dias Na Fisioform E virou uma outra mulher A autoestima, ó Foi lá em cima Compare só as medidas de antes e depois Então hoje a Débora está com 62,2 kg Ela perdeu 6 kg Ela está na região do umbigo Com 77 cm E aí como vocês podem conferir na tela Ela perdeu 16 cm nessa circunferência abdominal 4 cm acima do umbigo Ela está com 75 cm Perdendo num total de 10 cm De circunferência neste local E abaixo do umbigo Ela está com 89 cm Perdendo 7,5 cm Proporcionando a ela essa redução Dessa gordura localizada no local onde ela mais queria Valeu muito Estou muito feliz Superou todas as minhas expectativas Estou louca para todo mundo ver o resultado Maridão Marido Todo mundo É, após 30 dias de tratamentos completos aí na Fisioform A Débora reduziu 33,5 cm no total Muito bom, não é mesmo? Você também pode ter um resultado tão bom quanto este É só agendar sua avaliação em qualquer unidade da Fisioform Eu sei que você vai adorar Em Ribeirão Preto o telefone é 3637-4488 São João da Boa Vista 19, 3622-2671 São Carlos 16, 3361-3827 Franca 16, 3721-6865 E Araraquara tem também Anota aí 16, 3397-9627 Com você Zezé Música Música